Sunza A mil por hora eu tô Sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou Pega carona em mim Vai ter que aguentar Vou te acelerar Corre pra me pegar Que eu tô na pista Eu vou na garupa Vem me deixar maluca Eu vou na garupa Vem me deixar maluca Me chamo pra correr, aceito e não vou parar Lá tinha envenenado, outro lugar pra acelerar Segura na cem A mil por hora eu tô Sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou Pega carona em mim Vai ter que aguentar Vou te acelerar Corre pra me pegar Eu tô na pista Vem me deixar maluca Eu vou na garupa Papa Vem me deixar maluca Me chamo pra correr, aceito e não vou parar Lá tinha envenenado, outro lugar pra acelerar Segura na cem eu vou Segura na cem eu vou Pega carona em mim Vem me deixar maluca A mil por hora eu tô Sei que tu gosta sim De zero a cem eu vou Pega carona em mim Vai ter que aguentar Vou te acelerar Corre pra me pegar Que eu tô na pista Eu vou na garupa Papa Eu vou na garupa Papa Eu vou na garupa Papa Vem me deixar maluca Eu vou na garupa Papa Eu vou na garupa Papa Eu vou na garupa Papa Vem me deixar maluca Me chamo pra correr, aceito e não vou parar Lá tinha envenenado, outro lugar pra acelerar Segura na cintura, aperta a compressão Vrum, vrum Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão